acontecendo aqui nos parques, nos espaços públicos, não só de Cascavel, mas de toda a nossa região. Essa ação aqui não para de crescer, os números não param de crescer do vandalismo. Os casos se repetem e no ecoparque do bairro Morumbi, por exemplo, a situação está bem difícil. O povo lá reclama da falta de segurança no local, da depredação que está sendo registrada por ali, aí a nossa equipe desembarcou, foi para lá, depois que moradores chamaram a nossa produção aqui para bater um papo, para falar com a gente sobre essa questão do vandalismo. Nós vamos conferir agora como é que está a situação do ecoparque do Morumbi. Alô, pessoal da região norte. Em volta do ginásio, a pichação nas paredes é visível. As grades que ficavam em volta foram arrancadas. As que sobraram estão bem quebradas. Essas fotos foram feitas por quem utiliza o local. Essas cadeiras são uma forma que encontraram para pegar a bola que cai, já que a rede foi levada. Nas janelas, grades foram colocadas e nas portas também. Eles colocaram grade por dentro dos banheiros, colocaram trava nas portas por dentro para o vandalismo não entrar para dentro, não tomar conta. E isso saiu do dinheiro deles? Sim, entre eles mesmo estão mantendo isso daqui. Ao longo do ecoparque, o mato já está bem alto, o que dá a sensação de abandono. Mas o problema maior tem sido o vandalismo, que agora tem se concentrado aqui, próximo às quadras e o ginásio. O ecoparque do Morumbi foi inaugurado em 2018. No início, até tinha um guarda patrimonial que realizava a fiscalização do local. Hoje, já não existe mais. Inclusive, as câmeras de monitoramento, que era uma reivindicação antiga dos moradores, também não tem. Tem vários times que estão treinando aqui, tem um futsal feminino, masculino, tem o pessoal aqui do Morumbi. Deixaram de treinar aqui porque roubaram toda a fiação. Pois é, é uma baita estrutura. E a gente fica aqui triste, entristecido mesmo, por ver isso tudo sendo degradado, de acordo com os próprios moradores, pela falta de segurança, de manutenção. A guarda municipal diz para a nossa equipe que já recebeu várias denúncias de vandalismo ali no local e que tem um trabalho de conscientização. Esse trabalho de conscientização terá que ser feito junto aos moradores, a população ali, para reduzir esses casos. Uma reunião também deve ser feita com os líderes comunitários ali daquela região e ação em colégios do bairro ou dos bairros próximos para tentar conscientizar os moradores a manterem. Quando a gente fala aqui os moradores, primeiro para eles denunciarem e depois uma fatia muito pequena que às vezes não chega a ser morador do bairro ali da região. São pessoas que vêm de fora, mas que de alguma forma depredam, deixam esse rastro de destruição por onde passam. Então, esse trabalho todo de conscientização deve ser reforçado pela guarda municipal aqui em Cascavel. A gente também vai acompanhar porque, infelizmente, a grana nossa está indo literalmente ralo abaixo aí porque toda vez que a população chama para retratar, para falar sobre vandalismo, a gente sabe o estado que vai estar esses prédios públicos, essas regiões, esses espaços detonados. A Polícia Federal realizou uma operação.